Olá meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal da Liz para mais um vídeo, um tema, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, aqui a gente vai estar dando uma olhadinha nas energias atuais da Hande Sel, né? Essa atriz turca, eu ando olhando ela aí de vez em quando, até mesmo com Karen Bursi e tal, mas o que eu vou dar uma olhadinha hoje é nas energias gerais da vida dela, porque me falaram que ela, andei também vendo algumas notícias, de que ela anda meio aduentada, parece que teve internada, né? Então vamos ver, né? Como é que está a saúde dela, como é que estão as energias da saúde, como é que estão as energias no contexto geral, no trabalho, na vida dela, no contexto geral. Então, nós vamos trazer na mesa agora a Hande Sel. Hande Sel, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver as energias dela no momento, me veio uma... Gente, não me pareceu assim, tá? Quando eu vou pegar o nome da pessoa, eu separo alguns baralhos, aqui perto, tudo ali, mas quando eu pego o nome da pessoa, começa a embaralhar e me concentrar na imagem da pessoa, aí me vem uma ideia de um outro baralho, então eu vou respeitando. Vamos lá? Vamos ver primeiro aqui como é que estão as energias no momento, como é que está a Hande Sel. E quando eu falo o nome do famoso, do artista, eu penso na imagem dele também, tá, gente? Vamos lá. Hande. Como é que ela está nesse momento? Como é que estão as energias que circulam na vida de Hande? Como é que estão as energias dela? Ela está numa energia de mudanças, né? Ela pretende fazer mudanças na vida dela, tá? E mudanças radicais, tá? Tanto nas questões... Nas questões a gente está vendo a energia geral, né? A energia geral dela é como se ela estivesse recebendo nesse momento uma energia, uma iluminação, né? Um esclarecimento, uma clareza do que ela quer traçar para o futuro dela, tanto para a carreira como para o amor. Ela não vai poupar esforços para trazer a tona ou trazer a realidade ou ancorar, né? Estes sonhos, estes planejamentos. E se necessário for, ela vai sim fazer transformações radicais na vida dela. Então, eu vejo ela num momento assim de querer tomar decisões, de clareza, de objetividade, de não perder tempo com coisa que não vai dar em nada, de não perder tempo com situações que não vão prosperar, que não vão contribuir para a vida dela. Então, ela está nessa energia mais prática, né? Econômica. Vamos economizar o caminho. Então, assim está a energia dela, tá? No contexto geral. Bom, vamos dar uma olhadinha na saúde dela, né? Devido às notícias de que ela não teve bem de saúde. Vamos ver como é que está a saúde de Rander Excel nesse momento e como fica, tá? Vamos buscar a carta da árvore para a saúde de Rander. Vamos lá, vamos lá. Vou cortar e vou buscar a carta da árvore, que é a carta para mim que representa a saúde. Tem gente que também usa a carta do navio. Também pode ser. Mas eu, como eu aprendi com a árvore, com a árvore ficarei. Aprendi com a árvore, com a árvore ficarei, né? Vamos lá. Eita, sim. Problemas de saúde, problemas... Olha, sim. Ela teve alguns probleminhas de saúde, sim, tá? Alguns probleminhas a nível circulatório, sangue, anemia, fraqueza, alguma coisa. O médico aqui, este homem sai como médico, como profissional, estudado, buscando, investigando melhor a saúde dela, tá? Sim, ela está com um probleminha de saúde, sim, tá? Olha. Um pouquinho preocupada. Mas vai ficar tudo bem. Terminou com a carta das flores. Com o auxílio de um profissional dedicado, amigo, sábio, tá? Ela consegue, sim, sair. Então, o que que ela tem algum probleminha de saúde, Liz? Deu, sim. A carta da morte, a carta da cruz, não tem como dizer que não. A carta da aliança sempre fala de alguma coisa a nível sanguíneo, circulatório. Vamos lá. Taxa de hormônio alta, taxa de colesterol alta, anemia, coisas do gênero, tá? Em que o médico teve que dar uma investigada melhor, tá? Porém, algo que sim, a carta da âncora e a carta das flores garante que um bom tratamento, um bom acompanhamento de um profissional bem dedicado, vai conseguir contornar a situação. Então, sim, é verdade. Ela passou por alguns problemas de saúde e ela ainda está passando. Ela está fazendo um tratamento, gente, deve ser essas diretas doidas, né? Sei lá, ela não se alimenta mal, alguma coisa nesse sentido e acaba sobrecarregando aí o corpo, tá? Então, sim, mas um médico bom aí, um médico atencioso, um médico bem profissional, né? Naquilo que faz, vai conseguir contornar a saúde gigante. Vamos ver no contexto do trabalho e amor, como é que tá? A gente deu um olhar, um foco especial pra saúde, o que foram as notícias que chegaram. Mas vamos ver no contexto geral, Randa Excel, como é que ela está? Pra você que é fã, que gosta, vamos lá, o trabalho, né? Olha só, gente, grandes transformações na vida dela, mas transformações positivas. Situações que ela estava esperando, né? Que ela estava, como é que eu posso dizer, esperando mesmo, né? Ela conseguindo vitória nos propósitos. A seis de pausa, a carta do sol e a carta da morte, me diz que ela vai passar por um novo patamar. A morte fala de uma transformação, de uma passagem pra um momento melhor, tá? Deixa eu só tirar mais uma outra carta aqui. A carta da torre, eita, ela está fazendo mudanças radicais, aí pode ser que ela seja um desafio novo, tá? Aqui me diz que ela vai aceitar um desafio novo no trabalho, talvez alguma coisa, alguma proposta que ela ainda não fez, tá? Uau, olha só, gente, tem uma proposta pra ela de beleza, alguma coisa que vai explorar um pouco a beleza dela, a sensualidade dela. Não sei, de repente ela vai se dedicar, receber uma proposta grande pra publicidade, alguma coisa de roupa, beleza, maquiagem, produtos de beleza, não sei, tá? Mas uma coisa bem legal. Então, veja um momento bom, um momento de transformação, um momento onde ela vai arriscar coisas novas. No início ela fica um pouquinho segura, mas as coisas vão dar certo pra ela. Então, uma boa vibe aí pra Rande. Vamos ver o amor, como é que tá, né? Vamos ver, não nos custa, já estamos aqui, né? Como é que está a vida amorosa, as good vibes, né? As vibes da dona Rande, no amor que tá rolando na vida dela. Vamos lá. Vamos ver o que que tá rolando. Ai, gente, no amor já começou com três de espada, a coisa não tá, tá ruim, tá? Ó, três de espada, cinco de paus. Eu vejo ela bem, bem triste com alguma coisa, tá? Oito de copas, ó, algum relacionamento que ela julgava que era legal, que era cata cinco de espada no corte, tá? Fala de dor de cabeça no amor. Então, assim, eu vejo uma decepçãozinha, tá? Uma ponta de decepção, três de espadas fala de decepção, oito de copas fala de abandono, de deixar para trás uma situação que ela julgava que ia dar certo, que ela julgava que ia durar mais tempo. E ela bem triste quanto é isso, tá? Ela buscando mudanças nessa sensação ruim que ela tá. Então, não vejo ela atravessando um bom momento no amor, não, tá? Depois, a gente pode fazer um outro vídeo pra dar uma puçada melhor nas questões amorosas dela, mas aqui a gente só veio dar uma pincelada nas energias gerais dela. A gente viu saúde, a gente viu trabalho e a gente viu o amor que não tá muito bem no momento. A gente vai acompanhar depois a Randa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.